Opa! E aí, pessoal? Tudo beleza? Eu me chamo Rickson e bora aí pra mais um vídeo. Manos, quanto tempo aí sem gravar vídeo de gameplay, mano. Tava com saudade aí. Eu acho que já vai chegando aí perto de dois meses, velho, que eu não faço nenhuma gameplay, mano, pro canal. É, desculpem pela ausência, eu vou tentar voltar, manter a frequênciazinha, né, de fazer os vídeos de gameplays que eu também gosto muito. Os últimos vídeos que eu soltei foram vídeos totalmente diferentes, mas vocês gostaram. Isso me deixou feliz, inclusive. Enfim, tava dando uma olhadinha aí no canal, percebi que tinha o God of War 1 e o God of War 2. Pera aí, velho, por que eu não fiz o God of War 3 ainda, tá ligado? Então, decidi fazer o God of War 3 pra ficar mais um God aí no canal e deixar a trilogiazinha perfeita, tá ligado? Talvez depois, se vocês quiserem, eu posso fazer também do God of War Ghost of Sparta e do Chains of Olympus, né? E talvez também do Ascension. Outra coisa, eu gostaria de pedir a vocês que fortaleçam com o like, se inscrevam no canal se for a sua primeira vez, ativem o sininho pra não perder nenhuma notificação e também compartilhem com quem gosta aí de God of War 3 e God of War 4 no geral, né? Detalhe, me sigam também no Insta, por não me comunico com vocês, trocam ideia, quem quiser mandar alguma mensagem, tirar alguma dúvida ou se eu quiser conversar alguma coisa mesmo. A demora é ouvir a mensagem, mas eu respondo todo mundo, beleza? Outra coisa, se inscrevam também no canal de lives, o link tá sempre na descrição. Faço lives praticamente lá todo dia, só quando tá meio corrido pra mim no trampo, eu não consigo abrir a live. E detalhe, né? Zeramos um jogo aí que o pessoal sempre me pedia pra jogar ele e finalmente conseguimos zerar, que foi o God Hand, mano. Zerei no normal e zerei no hard. A luta... Ah, um desafio insano, velho, que eu estou terrível naquele jogo, enfim. Se inscrevam lá, que nos ajuda demais também. Fica de enrolação aí, falei demais. Mas... Ué, não fica liberado o bônus das coisas no normal quando o cara zera no very hard, não? Que onda, vai ter que zerar no normal depois de um fácil também. Enfim, bora no very hard. My vengeance. My vengeance. Enda agora. Provavelmente vocês vão estar ouvindo um barulhozinho de fundo aí, se é minha cachorrinha brincando, mano. Minha irmãs, nós fomos fechados em vitória. A vitória que terminou a grande guerra e levou o reino de Mount Olympus. Ficou de profundidade do mundo do mundo. Ficou de um rio de souls. Nosso rio surgiu do caos. Como se tornou, assim também foi a poder dos Olympus. Nós criamos um mundo de paz. Um mundo de prosperidade. Um mundo que vive no escuro e segurança da minha rio. Um rio que chegou a ser a medida de força e poder. Agora, neste dia... Esse poder é para ser destinado. O mortal Kratos procura destruir tudo que eu tenho. Doutro. Brothers. Put aside the petty grievances que nos enfrentaram tanto tempo. Nós nos unirámos, nós nos unirámos juntos, e eu vou eliminar essa terra. Olimpíus vai prevalecer! 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 Eu acho que tem como o cara desligar! Foi massa! Tem uma opção ligada e o cara pode desligar! Eu acho! Tem uma opção do cara... Será que muda alguma coisa? Quais são os tutoriais que skipam e tal? Deixa eu pipoca logo esses arqueiros aqui! E aí E aí o ou a 1 é para quem pegou para quem pegou a a esse jogo aqui no na época do lançamento né velho e foi no play trêsão da da massa é e como tipo assim ficou um hype muito gigante tá ligado em cima velho porque cara teve uma evolução muito grande a movimentação em si tá ligado a a a a a a a a a mas não sei cara movimentação um pouco diferente é a mesma coisa do e do do ascension tá ligado e o ascension é da mesma da mesma da mesma plataforma do 3 mas tem o cara senta diferença tá ligado droga eu não preste atenção no que tava escrito eu queria ter a 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 e tipo e e e é que são de mesmas gerações tá ligado 3 e o ascension aí você para para imaginar o 3 por 2 né e para o 1 também e a a a a a a o 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 sarrafa do caramba que ela leva aí, mano. Tem um negócio aqui embaixo, né? Tem. Ah, detalhe, eu não vou lembrar de todos os baús, tá ligado? É impossível isso acontecer. Mas, eu acredito que com os que eu lembro, tá ligado? Vai dar pra, é... upar tudo que eu necessito, né? E não mais, mesmo assim, acho que o cara mais usa. É... As garras, né? As garras de Hades lá. E as manópolas, eu acho. Poder eu acho que nem tem, né, velho? Pro cara upar assim... Eu acho que não. Cara, qual... Não sei se vocês são do time que... Bora, trouxa. Não sei se vocês são do time que passou um bom tempo sem perceber que Hades tava ali embaixo, mano. Eu não percebia, velho. Passa um bom tempo pra ver Hades ali embaixo, bota-fé. Dá um dano legal isso aqui, né? Então, vamo lá. Ó lá. Porque, tipo... No final do 1, o cara vê aquela explosão, tá ligado? O cara passou com o bestinho esse estourado completo. Mecham. Aoume aí, ó. Hã? Tá. Aí, daí. Caraca, irmão. Tu é imortal, hein? Cara, eu queria entender o que seria ali embaixo, velho. Eu queria entender. Cara, que onda, velho. Pegaram ele e trouxeram pra cá, né, mano? É tipo uma camada de gelo, né, velho? Gráficozão da hora, né, velho? A diferença de Ares aqui, ó. Pro Ares do Play 1, é? Tô falando. É aqui o lugar do Eterno Repouso de Ares, hein, ó. O Deus da Guerra caído. Ó o parto do meu nível de loucura do cara, né? O cara, eu nem prestar atenção na coisa aí, tá ligado? Eu não li esses coisinhos, eu nem... Aceito direto. Se eu tivesse lido, eu tinha que prestar atenção, né, velho? Que a Ares tava aí, né, mano? Pô, era pra ter... Era pra ter como o cara ver ele melhor. O cara só vê mais a parte do pescoço e do rosto dele, mano. Era pra ter como o cara ver mais, mano. Ali, hein? Ué. Cara, faz tanto tempo que eu liguei o Play que eu não... Ó. A bateria do controle dessa raça acabando, né? Tá. Tamo já chegando na... Ai, caramba. Eu esqueci disso, hein. Tamo já chegando na parte da luta mais massa que eu acho. Ou é agora? Ah, não. Não é agora, não. Caramba, velho. Mano, é... Tomei. Ô, louco, filhão. Eu não lembro se é nessa parte aqui que... É... Eu acho que é aqui. Tem um... Uh! Tem um jeitinho que o cara faz. O cara fica ali, ó. Naquele... Naquele cantinho e não tomou golpe nenhum, velho. Mas quem é doido de arriscar? Eu. Ó. É. Pior que... Eu lembrava dessa resenha, né? É. E aí E aí E aí Mano, eu não lembro se agora dá pra fazer esse mesmo esquema, velho. Eu tô com medo de gamear, tá ligado? Não queria gamear assim no início pra... Ai, cara. Ah, eu posso usar o poder do R2 ao meu favor, né, velho? Posso usar isso, né, velho? Ih, já era, né? Não era pra ter um comando aí, não? O cara é só arquejando. Aqui tem um bug de textura que sempre dava, né? Ainda dá, velho, ó. Vá. O gráfico lindão, mano. Olha esse bug de textura. E aí, será que tem alguma forma de, tipo, de T-T, né? Algum cheat, assim, de o cara colocar as manópolas de... As manópolas de Hércules aí, velho. Tá ligado? Será que bugarra hard o jogo? O que é que aconteceria se os caras quebrassem isso e metessem o arco de fogo aí nos peitos, hein? O que é que é esse pensamento aí agora, velho? Mano, eu... Eu vou fazer isso aqui, mas não é certeza. Mas eu acho que vai ter alguma coisa aqui, né, velho? Ou não? Cara... Pior que tinha mesmo, é? É. Tem uma estratégiazinha que os speedruns fazem, né? Que eles deixam meio que aqui, né? Pra não aparecer essa ceninha, eles deixam um pouco longe, aí pula, você agarra e... Consegue se pendurar além, né? Ah, malícia do caramba. Oxe. Ah, são ligar, é. Interessante, né? E é só aquela parte, aquele trechinho ali que dá esse bug de textura. Será que tem esse... Mano, boa dúvida, velho. Será que existe esse bug na textura aí no... No próprio Play 3, velho? Quando saiu o jogo? Ou será que esse bug só aconteceu na hora do port, tá ligado? Pro Play 4. Não, 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 não. Aqui, ó. Essa luta é top demais, é só essa frase. Uh, challenge me, mortal. Eita, é muito massa, né? Só que a voz é cancha, né? É um pato do... Fazendo igual a mim. Ó. Você desafia-me, mortal. Um deus do Olympus. Nossa. Um verdadeiro guerreiro não escuta, Poseidon. Deixe a terra e me enfrenta. Você tem desrespeitado os deus por último tempo, Kratos. O louco, velho. Essa voz aí é muito da hora, né? Gasta atrás. Eu não vou deixar nada de você em meu sentimento. Rapaz, tem um golpezinho dele que é bem o chatinho de esquivar, velho. Quando ele manda dos dois lados, né? O louco, velho. O louco, velho. O louco, velho. Ai, ai. Você não tem defesa, né, velho. Mano, olha o hit que ele dá. Era interessante, né, velho. Nesse golpe aí, você acha que ele não tem defesa, né, velho. Tem uma cassetada tão... Ui, ui. Tem uma cassetada tão segura, né, mano. Ah, mano. Eu vou usar, velho. Sai daí. Vamos. Vamos. Ahn. Ai, tourei, tourei. Nossa senhora, filhão. É, terra é poça, hein? Você... E HP explotou. Ah, doe-lo. Eu acho essa luta de poça aí Deu muito rápido, velho Era pra ter um fight depois aí Com ele pequeno, tá ligado? Ficaria da hora, velho Mesmo que fosse Um pouco mais rápido, né? Porque tem essa parte aí, ó Aí já era o homem É e agora, pô Ah, não, é quando vem de lá pra cá É chatinho, velho Olha o cara de lá pra cá aí, ó Vai Já era o homem Apesar de não bufetasse, meu irmão O Gaia carregou a força da lombar Ela chega se esticou Se pega, meu amigo Tome Ai, o Poseidon aí já amascou o geral, velho Vai ter um fightzinho agora Tá aliado em cima Só um quebrazinho de leve Tomar o homem fora da água Seu pai de mãe Seus Eles vão cair, também A morte de Olympus Significa a morte de nós todos Então, prepara para a sua morte, Poseidon Tá aliado em cima Tá aliado em cima Tem que Você joga esse God aí e joga o Ragnarok, mano. Tá doido, velho. Ragnarok 2018, né? Rapaz, agora se ele volta pra água aí... Seria embaçado, viu? Caraca, velho. Mano, você voltando pra jogar assim de novo, tá ligado? Alguns goados e tal, né? Aí você olha esse trem, o Aldir, a Aldir, a irmã dele que o Kratos deixou, velho. Kratos, a morte de Zeus está dentro de nosso alcanço. Climba com minha mão. Cara, vocês não estão vendo ela pedindo carinho aqui, não. E aí E aí O que você vai fazer, pai? Você não pode se esconder por trás das escritas de Fina. A Fina está morta, porque a raiva que consumiu os mortos. O que mais você vai destruir? As mãos da morte não puderam me derrotar. As irmãs da Fina não puderam me derrotar. E você não vai ver o fim deste dia. Eu vou ter minha recompensa! Excelente, filho! Eu vou tolerar sua insolência não mais! Eu vou ter minha recompensa! Seus, eu não posso mais segurar! Se eu te ajudar, nós vamos todos morrer. Até agora, Seus ganha. A destruição de Seus é por isso que você me salvou da morte! Eu te salvou para servir os titãs! Não me engança minha recompensa! Escute bem, Kratos! Você foi um simples horde, nada mais! Seus não é mais sua preocupação! Essa é a nossa guerra, não a sua! Gaios! Eu moro como um guerreiro. Eu moro como um deus. Eu moro como um deus. Eu sofri o sacrifício final. Eu me enganço a liberdade. Eu... Eu... Eu vou derrotar o Limbis. Eu vou ter minha recompensa! Não! Foi aí onde Gaios se torou, velho. Chamou o bicho de peão já por cima dele. Usou o maluco. Tem esse cara caladinho, pô. Parece na sua, velho. Tem necessidade de falar, Gaios. Cara, olha o gráfico como tá bonitinho, mano. Aqui no 3 começa o contrário, né? No God 2, quando o cara vai dar os poderes, a arma lá começa pela... A orb vermelha. Né? É. Acho que é. Tenho quase certeza. É. Nós... Não estamos terminados, Zeus. As portas de Hades nunca me abriu. A morte não pode manter aqueles que ouviram, Gaios. Mas eles não... Eu te esqueci, Spartan. Eu... Eu... Eu não... Meu sacrifício para salvar Zeus me trouxe para uma existência maior. Você ainda parece ser um olympiano. As aparências podem ser deceitáveis, Gaios. Então podem os filhos de olympias. Talvez. Mas lembre-se, minha morte veio pela sua mão. Minha mão foi para Zeus. Be quick with your words. As we speak, the war for Olympus rages on, and mankind suffers. Let them suffer. The death of Zeus is all that matters. Zeus will not fall as easily as Ares. To destroy the king of the gods, you must seek the source of his strength. The flame of Olympus. You once sacrificed yourself to save Zeus. And now you seek to destroy him. What has brought about this change? I see truth that I did not remember. Perhaps these will earn back your trust. These are the blades of exile. They will help guide you on your journey to the flame. Remember, as long as Zeus reigns, there is no hope for mankind. Destroy the flame, Kratos, and the very foundations of Olympus will crumble. Let's see what's going on. Next to the level of Lumpus... Esse é o fim da grande jornada Que todos devem embarcar Ninguém pode voltar Tá Ali embaixo tem uns Uns baúzinhos ali Ué Lembrar que aqui tem um baúzinho de olho Um baú com um Um gorgumai lá Ou não Ah, pô, é do outro lado Não, mas esse pobrezinho não vou mexer com eles não Deixa os bisquetes Tá Calma, irmão, calma Sem pressa Não adunei não Ai não É fazer orgos Ah Droga, velho Perdi o combo Ah Perdi o combo Ah Ok Da hora, né, velho Aqueles que possuem a alma de um verdadeiro deus podem passar Bom Ué, o cara pode ir ali, né O cara pode ir ali Os baús Foi mal, brother Os baús eu pego na volta Bom, manos Esse dia ficando por aqui Espero que vocês gostem Tamo junto Fiquem com Deus aí E Ah Não se esqueçam de fortalecer com o like Se inscreva no canal E ativa o sininho Beleza Tamo junto Fiquem com Deus E até a próxima E até a próxima Tchau 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 Tchau